Música No congresso, a área de exposições conta com 35 estandes e um dos mais visitados é o da Abrap. Quem é o responsável por este estande é o Antônio Carlos Lazzari. O que os participantes vão encontrar no estande da Abrap? Então, o estande Abrap, assim como nos anos anteriores, ele oferece espaços para que o congressista possa se aproximar cada vez mais dos diversos produtos e serviços que as nossas três entidades disponibilizam para todas as associadas. Então, nós temos lá espaços para os produtos do ICSS, para o Sindap e todos os produtos da Abrap. Isso também procurando dar uma visibilidade maior a essa relação da Abrap com as suas associadas, que é uma relação que a gente tem certeza que agrega muito valor. Qual é a programação de atividades do estande da Abrap? Então, a Abrap vai disponibilizar esse ano um número de obras bem maior do que nos anos anteriores, cerca de 90 obras. Em todos os três dias do evento haverá lançamentos, mas a programação, ela tem uma novidade. Ela está sendo também disponibilizada no novo aplicativo da Abrap, chamado app da Abrap, onde os congressistas que comparecerem ao estande poderão familiarizar-se mais ainda com este aplicativo, baixar esse aplicativo nos seus smartphones e tomar conhecimento a todo momento dessa programação. Não só da programação do estande da Abrap, como do congresso como um todo e das apresentações técnicas. Interessante é que nesse aplicativo o congressista pode fazer uma agenda de suas programações, escolhendo as palestras, os temas de maior interesse. E uma outra novidade também bastante interessante é que nós vamos estar também tornando mais visível o produto chamado Rede de Credenciados da Abrap. Participam dessa rede parceiros da Abrap que oferecem produtos e serviços de interesse das associadas. E lá serão realizados jogos, brincadeiras, os congressistas poderão participar e dependendo do resultado poderão receber vários brindes como estímulos a essa visita que fizerem lá ao estande. Lazari, quantos e quais são os lançamentos de livros este ano? Este ano nós teremos, nos três dias do evento, quatro lançamentos. Consultando aqui o meu aplicativo APP, no dia 9, às 14h30, nós teremos o primeiro lançamento. Risco de mercado dos investimentos de fundo de pensão. No dia seguinte, dia 10, nós teremos dois lançamentos. O primeiro, às 11h, gibi, entendendo as demonstrações contábeis do seu plano de aposentadoria. O segundo lançamento será, às 14h30, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor para as entidades fechadas de previdência complementar. Lazari, voltando ao primeiro, das 11h, gibi, é um gibi mesmo? Qual o objetivo desse? Não, é um gibi, porque a preocupação de tornar a linguagem mais amigável a todos, né? Que pudessem ter acesso e até um atrativo maior para conhecer a contabilidade dos fundos de pensão. Tá certo. E os próximos? E, finalmente, no dia 11, nós teremos, às 11h, o quarto lançamento, que é o Manual de Boas Práticas em Tecnologia de Informação, Principais Direcionadores Estratégicos da TI. Obrigada pela entrevista. TV Abrap, no 34º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão. nº 3 W in em 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 O que é isso?